Só viaja no inovinho, maloqueiro de postura Cê tá pra caralho, desse jeito aí é loucura e de lá É só pancada de quadro, é papá na bunda, papá Anjo da quebrada, esse é o vulgo da maluca E de lado é só pancada de quadro, é tapa na bunda Papá anjo na quebrada, esse é o vulgo, ó Nós não é papá anjo, mas nós curto o dia 18 Ali a gente treina, aí faz tudo do meu gosto então Mas quando eu vou por cima, só que quando eu vou por cima